A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai não Como que a identificaça nas macalhães Não tem bem como Não tem como Aquele atendimento maravilhoso Não. A gente ta recuperado no nível agora Mas não ta comestro Fiz aqui no palco Eu fiz aqui com um falling Que eu não l iterate CAR um Provost aquele E agora é chegar o dia que eu vou encontrar, porque eu não amo, eu escuto, eu queria que entrar no privé, que claro que é, porque não tem condição de sair do que a gente está aqui, ou capaz de ir boiando em cima da data. Então, sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente já marca amanhã, por isso que a gente já foi na apresentação e a pessoa já coloca também a demanda, que a gente está aqui é para resolver, não está aqui exatamente para isso, é para encher de vista nada disso, é para resolver, buscar isso. E a CIA, eu como presidente da CIA, da Associação Comercial, decidi fazer isso junto com a diretora aqui, a Eliana, que é também empresária, é proprietária de um restaurante também, e também está nessa luta aí na CIA e os outros que não estão presentes. Mas assim, a CIA se faz presente para não fortalecimento ao comércio, porque eu vejo o comércio fechando portas, e a gente quer fazer uma integração, e essa integração é o que? Segurança Pública, 25º, Polícia Civil, é a Consercafe, é a Secretaria de Ordem, é a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, a gente precisa que a Prefeitura, dentro desse contexto, dê as mãos, porque senão as pessoas vão morar para Portugal, ou seja lá para um de ouro, não é? Eles estão pensando se vão ou se vêm, entendeu? Porque eles já são um pouco tese, e a gente quer que eles fiquem, porque eles têm, assim, parte do diferencial. Agora vamos passar a pauta. Vamos fazer assim, deixa todo mundo se apresentar agora, a gente pode pegar a pauta. Vamos lá? Jorge Melo, é você? O nome do seu restaurante, restaurante do Levan. Bárbara Péu, não, Bárbara, 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 Bárbara. Bárbara Péu, é o nome do seu restaurante, restaurante do Levan. Adriana me apresentando, Cabo Bril. Cabo Bril. Agradeço a pessoa do Coronel Dantas, por ter enviado o capital Alcântara, que na verdade, ele faz assim umas articulações e atende todas as demandas. Está presente nos sete grupos que eu administro de segurança pública da equipe de Salões. Dá as boas-vindas ao nosso querido Cotias, uma felicidade que você é aqui. Se vocês tiverem, fica à vontade. Também, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha o som aqui, linda. Olha a bela. Seja bem-vinda. Então, aí, Adriana e Capitão, você... Daí, Guayartes, presidente da Santana. Daí. Falei com você, não falei. Daí? Guayartes. Guayartes. Você é o representante da Conselhante. Aí, tem a outra representante também. A Janaina Assessor. Ah, beleza. A gente vai vincular essa matéria também, não. Ok, ok. Bom, eu sou Patrícia Cartinô, presidente da ACIA, da Associação Comercial, hoje, de Cabo Frio. Sou presidente do Centro Forte, Associação de Moradores também, que eu ativei, agora ativei há pouco tempo, do Centro de Cabo Frio, também sou diretora do CCS, Conselho Comunitário de Segurança, AISP 25BPM, Cabo Frio e Tamoios, de tudo de forma voluntária. Sou diretora, calma aí, tá? Sou diretora da FAMOCAF, Federação das Associações de Moradores, diretora da União Macafe, União das Associações de Moradores, e também faço parte do CONTU, que é o Conselho de Turismo da cidade. Tudo isso de forma totalmente voluntária, e, na hora vaga, ultimamente, é que eu sou empresário. Boa tarde, meu amor. Além de ser pessoa da cidade, meus pais, meus avós, meus avós são professores de Cabo Frio, eu sou chefe do Ministro de Investigação da Delegacia e estou aqui representando a 126DP. Quero agradecer aqui ao delegado da 126DP, Sérgio Caldas, sempre um querido, sempre presente, desde que chegou na cidade, por enviar, hoje, representando isso aqui, seu nome? Max Falcão. Max Falcão também, que vieram representando a 126DP e fazem um grande diferencial, porque toda demanda que for colocada aqui vai ser pautada e vai ser levada por eles também, tá? Mauro Cotirio, Superintendente de Turismo e Histórico e Social. Prazer estar aqui com vocês. Rádio Loni Beira, também da Superintendência de Turismo e Histórico e Social.